Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o Sérgio Juntzes, ele que é diretor Brás Lopes. Gente, já 39ª edição, olha se eu 15 anos tenho tempo de estrada, imagine esse, né? A nossa data do evento vai ser dia 29 de outubro, vamos saber tudo como que está transcorrendo, toda a organização, que não é fácil, e que será feito no Centro de Eventos Metropolitan. Já foi feito, acho que na última vez, né? Então vamos conversar com ele, vamos saber como que é feita essa pesquisa, de que forma que eles ficam sabendo, por exemplo, que o programa da Tamires é um programa que está em destaque ou não, como que é feito tudo isso? Boa noite. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Tamires, boa noite a todos os telespectadores do programa da Tamires, da TV. Eu gostaria de agradecer o espaço aberto aqui pelo programa da Tamires, pela Tamires, por estarmos aqui e poder esclarecer alguns fatos e falar sobre um pouco do evento, como que é feita a pesquisa, como que será realizado o evento e quais são as empresas e personalidades que têm o direito de estar na noite para receber seu troféu de destaque do ano. Pois é, né, gente? É um momento muito bonito, muito gostoso. Foi a Sheila Mello, a tua convidada especial que abrilhantou o evento último, não foi? Isso, isso, isso. Nós tivemos a presença da Sheila Mello para abrilhantar o evento último nosso. É, eu entrevistei. Esse ano, Tamires, devido à pandemia, para não ter, tipo assim, problema com contágio, nós não vamos ter a personalidade para abrilhantar o evento. O homenageado vai receber o seu troféu sozinho, seguindo todas as determinações da Vigilância Sanitária, você entendeu o afastamento, vai receber sozinho, só que nós temos um convidado especial, que é o Elvis Presley Cover, que vai fazer um show, todo mundo sentado no seu lugar, ouvir umas músicas do cover do Elvis, que é considerado o melhor cover do Elvis da América Latina. Não, e é verdade, eu já vi. E ele vai trocando de roupa também, né? Cada músico ele troca umas roupas lindas, é de matar a saudade do Elvis, né? Quem gosta do Elvis, gostava do Elvis, mas é muito bonito, com certeza será um show muito bacana. Ele vai abrilhantar legal este encontro, então, né? Da Bras Lopes. Como que é feita a pesquisa? Você, às vezes, é indagado por situações ou não? Olha, na realidade é o seguinte, eu digo que nós estamos aqui para premiar os destaques do ano, Tamires. Não os melhores, nem as maiores de Umarama, e sim os destaques. Os destaques se destacam pelo quê? Pelo produto que comercializa, pelo atendimento especial que dá a sua clientela. A pesquisa, Tamires, ela é realizada através de formulários, questionários, que nós distribuímos em todo o comércio da cidade de Umarama. Foram um total de 700 questionários distribuídos, aos quais são parcialmente preenchidos, ou seja, são parcialmente respondidos pelos comerciantes. É respondido pelo gerente, pelo proprietário da loja, pela secretária, pela balconista, pela vendedora. Nós não temos, assim, uma exigência de certa pessoa para responder. Então é deixado em cada comércio um formulário, um questionário, deixado num dia, dois, três dias, depois a gente passa recolhendo esse questionário. Aí nós fazemos a apuração, mandamos o resultado, mandamos os questionários para o nosso estatístico, ele faz a tabulação dos dados, e é por maioria absoluta. Ou seja, o mais votado naquele quesito recebe o direito, ou seja, de estar lá, receber o prêmio destaque do ano. Ai, que bacana. Muitos empresários da cidade. Empresários que vêm de cidades vizinhas, mas que atuam aqui na cidade. Nós temos o exemplo de um empresário de Cruzeiro do Oeste, que vai estar presente, a Longuine, pavimentação asfáltica, que vai estar presente aqui na noite dos destaques do ano, mas a maioria absoluta é empresários da cidade. Nós temos empresários que estão participando conosco há 39 anos, nós temos há 10 anos, e temos empresários que vão estar lá esse ano pela primeira vez. Agora, tudo o que a gente faz sempre tem as reclamações, uma coisinha de outra, eu não gostei disso, eu não gosto daquilo, e vocês também têm. Com certeza, Tamiz, eu costumo dizer que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Verdade. Quem somos nós para podermos agradar. E eu digo que é o seguinte, nós vamos premiar um de cada quesito. Os demais têm mais três, quatro, cinco, apesar que, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho com muita responsabilidade, um trabalho muito sério, e nós sempre apontamos os que realmente aparecem nos formulários. Antigamente, Tamiz, nós fazíamos lá uma noite, onde nós levávamos lá 200, 220, chegamos a levar 245 empresas diferentes. Hoje nós mudamos o foco. Hoje nós focamos lá em média de umas 120 empresas, ou seja, para fazer no máximo 150 entregas. Para quê? Antigamente, à noite, a entrega era muito cansativa. E nós afastávamos o empresário, o profissional liberal, para estar lá, porque se tornava uma noite cansativa. Hoje, não. A entrega se torna em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos. Só que nós conseguimos agregar valores, conseguimos agregar qualidade ao evento. Conseguimos, através do buffet Kitsuts da Ana, servir uma refeição de alta qualidade, através da decoração da Beta Decor, fazer uma decoração top de linha para o evento, você entendeu? O local que a gente já escolheu, o Metropolitano Centro de Eventos, é considerado o melhor local para esse tipo de evento, em uma arama. Aí nós temos lá vários parceiros, nós temos lá a Zaelle, que vai servir vinhos, vai servir os seus produtos que tem para aperitivo, nós temos lá a Suco Prates, nós temos lá a Sorvetes Guri, nós temos lá o Shopping, esse ano uma inovação, o Shopping Divino Malte, que será servido. Então, nós fazemos o quê? Nós servimos aos destaques, produtos que se destacam na cidade. Nós fazemos parceria com as empresas, os profissionais que se destacam lá. Nós tentamos fazer o melhor para os destaques do ano. Nós tentamos servir do melhor que nós temos na nossa cidade de Umarama para os destaques do ano da cidade de Umarama. Que bom. Agora, vamos falar do meio de comunicação. Como que vocês fazem a pesquisa do meio de comunicação? Tanto de rádio... Vamos falar de rádio primeiro. Olha, na realidade, ela é feita da mesma forma que a do comércio local. Ela é através de questionários, onde tem lá a opinião subjetiva. Tem lá rádio FM mais ouvida. Locutor popular FM. Locutor setanejo FM. Programa de rádio, programa jornalístico, locutora. Ou seja, tem todos os quesitos. A pessoa tem que lembrar do nome do programa, do nome da rádio, do nome do locutor, do comunicador, e apontar ali no questionário. Você entendeu? Então, é feito dessa forma. A gente coloca rádio FM. Locutor popular. Locutor setanejo. Ou seja, nós citamos o nome do ramo, o quesito, e a pessoa tem que lembrar o profissional daquela área que ele quer. Lembrando, Tamires, que ninguém é obrigado a responder 100% dos questionários. Tem gente que vota só em rádio, tem gente que vota só na loja de confecções, só na mecânica, só na lanchonete. Você entendeu? E tem gente que faz uma votação expressiva em vários quesitos. Então, por isso que eu gosto de dizer que os questionários, eles vêm parcialmente preenchidos. Não é numa totalidade deles preenchidos. É difícil você pegar um questionário, que são vários quesitos. Nós temos lá 250, 250 ramos, mais ou menos. 250, 270 ramos ali. E eu sou sincero, até hoje, eu não peguei um questionário 100% preenchido. Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo para você. Talvez uma pessoa, uma mulher, ela entende mais de loja de confecções, boutique, aí parte para uma mecânica de motos, uma mecânica de autos, sabe assim, uma barbearia. Talvez ela não tenha tanto conhecimento para expor a sua vontade de dar a premiação, de dar o seu voto para aquele ali. Talvez ela conheça, mas não sabe distinguir, na opinião dela, o quesito, qual que é o empresário, qual é o profissional que merece. E automaticamente o homem, como que o homem vai premiar um maquiador, como que o homem vai premiar um cabeleireiro de penteados, como que o homem vai, você entendeu? Então, uma loja de lingerie, uma loja de moda feminina, então é a mesma coisa. Então, por isso que os questionários, eu gosto de dizer, salientar, que eles vêm sempre parcialmente preenchidos. São os questionários distribuídos, nós fazemos uma distribuição em massa no comércio, tentamos distribuir aí na maioria dos comércios, nós recolhemos os questionários, fazemos a apuração, aqui em Marama mesmo, e mandamos os questionários, com o resultado para o Estatístico, que ele é de São Paulo, daí ele faz a conferência dos dados, e autoriza nós a começar a visitar as empresas, e os profissionais de Beraí. Destaque do ano. Eu gosto de dizer, que o pessoal fala, mas sempre são os mesmos, sempre são os mesmos. É que graças a Deus, nós alcançamos o número de empresas, que a gente costuma visitar, repetir as visitas todo ano, daqueles empresários que participam conosco. E que foram inovando também, que foram fazendo a diferença. Ganhando novamente. Aí nós abrimos um espaço, vamos por um ano, que nesse ano foi um ano, teve algumas empresas, que por motivo de medo da pandemia, ou que por motivo de até estar viajando, você entendeu? Não vai participar. Daí abre a vaga para a gente ir. Não abre a vaga naquele quesito. Abre a vaga para a gente colocar outro ramo, que é outra empresa que se destaca. Vamos supor, eu visito lá a escola fundamental, visito a escola de inglês, que não queira participar. O CNA não quis participar. Eu vou visitar outro. Não no quesito da escola de inglês. Eu vou lá e vou visitar uma tornearia. Eu vou visitar a que não participou no ano passado. Ou que não deu tempo nem da gente visitar. Você está me entendendo? Então é esse o trabalho, Otamiris. Nós colocamos lá 120 empresas, 117, 120, 108, 122. Até chegarmos a 150 entregas. Aí 150 entregas, nós vamos ter lá mais ou menos uns 170 troféus. Porque nós temos lá a Panificadora Real, que recebe vários troféus. Nós temos lá o Boticário, que recebe vários troféus. Você entendeu? E nós temos lá outras empresas. Nós temos lá o Sorvete Guri, esse ano que vai receber com uma indústria. Você entendeu? E o Industrial. Nós temos lá as AL, que tem os vinhos. Tem a área da indústria. Nós temos estofados L, fábrica, indústria de estofados, indústria de colchões. Então nós temos lá quesitos. Empresas que vão estar recebendo um, empresas que vão estar recebendo dois, três. Temos o Escritório Perfeito, que recebe três, quatro. Também. Então são vários. É um nicho grande de empresários. Você entendeu? E eu consigo hoje afirmar que eu consegui fazer umas empresas, fazer um evento e levar, sim, as principais empresas de Umarama. As destaques do ano. Aquelas empresas formadoras de opinião, que estão quase todo ano consecutivo conosco. Dou o exemplo da Unipar, eu dou o exemplo do Planalto, eu dou o exemplo da Panificadora Real, o Boticário, o Véu, você entendeu? Infolab, Guri, Zaelle, Estofado Zelen, você entendeu? E várias outras empresas e profissionais que estão no cotidiano conosco, consecutivo. Tem empresa aí que está... Esse dia eu vi lá, o cara recebeu a empresa há 33, 34 anos atrás. Ele tem a foto recebendo, você entendeu? Então é muito tempo, tá, mis? É muito tempo de estar premiando os empresários. Você entendeu? E esse dia eu recebi um áudio de uma profissional que me deixou muito contente. Você entendeu? Ela elogiando o trabalho, dizendo que ela ter sido escolhida, ter sido apontada, ela ter participado do evento, da noite dos destaques do ano, alavancou a carreira dela e automaticamente a autoestima dela. Ela conseguiu ir trabalhar com a autoestima mais elevada, ela conseguiu se doar mais na profissão ainda. Quando ela recebeu, ela se sentiu gratificada. E porque ela postou nas redes sociais, postou na mídia o troféu, e vieram várias pessoas, tanto da cidade, ela é uma profissional, tanto da cidade que ela tem pacientes aqui, como ela tem pacientes na nossa região da Amirius, o pessoal felicitando ela pela premiação, porque conhece o trabalho da Braslobs aqui, tanto aqui como nas cidades vizinhas que nós fazemos. E dando parabéns para ela, e dizendo, ó, essa empresa, tal, tal. Então, ela deu esse depoimento para mim esse ano, que nós estamos visitando ela novamente. Ela falou, Sérgio, o ano passado foi um sucesso, eu gostei demais. Entendeu? Então, isso deixa a gente muito feliz. Por quê? A confiabilidade que o empresário, que o profissional, tem no nome, ou seja, na empresa Braslobs, é uma empresa 100% humoaramense, ela é daqui, nascida aqui, criada aqui, que se estendeu em mais 6, 7 estados brasileiros, levando tanto o nome da Braslobs, como o nome da cidade de Humoarão. Sérgio, a rádio, quando você faz o convite, que as pessoas preenchem lá, o formulário, nas empresas, tal, eu gosto da rádio, tal, do locutor, tal. É assim que você daí vai ajeitando tudo. Com certeza. E com a TV também. É igual. Mesma coisa, é o mesmo formato. O questionário é um questionário só, onde a gente entrega, e no questionário tem todos os quesitos. Nós falamos que ali no questionário tem a imprensa, que daí vai na área da imprensa, vai rádio, jornais, portais, TVs, é a área da imprensa. Aí nós temos as empresas, e os profissionais berais, as empresas, as indústrias, profissionais berais, médicos, dentistas, advogados, você entendeu? E todos os profissionais da área. Ou seja, nós tentamos fazer um questionário o mais abrangente possível. Claro que todo ano a gente tem lá um espaço onde se faltou algum comércio, relaciona o ramo para a gente estar acrescentando no próximo ano. Mas nós já temos a experiência, nós já temos que no questionário nosso consta todos os ramos aqui existentes, eu acho, na cidade de Monama. TV Caioá, quantos homenageados terá? Olha, nós vamos entregar para a TV, nós vamos entregar para o programa do Tatu, para o apresentador, para a apresentadora, Tamires, e para a repórter. Ou seja, nós vamos ter cinco prêmios para a TV Caioá. Nós vamos ter cinco prêmios à noite para a TV Caioá. Ai, que ótimo, é muito bom. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Agora, você falou que você apresenta também, se estendeu, né, esse evento, homenageando aí os melhores do ano, não faço assim, né? Quais são os estados que vocês fazem esse evento, Sérgio? Olha, Tamires, a princípio nós começamos no Paraná, que é o nosso estado-sede, o Maram, a região aqui. Depois nós fomos subindo, nós subimos para o Tocantins, voltamos para o Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Você entendeu? E São Paulo. Apesar que hoje, depois da pandemia, nós tivemos aí o fechamento, com a paralisação de todos os eventos, nós tivemos o fechamento aí de três, quatro escritórios, que são franquias, que nós estamos tentando reativar para que as pessoas voltem a trabalhar. Porque nós dependemos muito de pessoas, um material muito raro, que é o material humano, é o trabalhador. E o trabalhador com honestidade, o vendedor de campo, você entendeu? Porque é ele que leva. Eu estou dizendo aqui que a Bras Lopes é uma empresa que tem nome. Aqui em Moarama, são eu, a minha esposa, eu já tive vendedores, já tive o Carlinhos, já tive outros vendedores aqui na cidade de Moarama, mas eu gosto de dizer que a Bras Lopes, a empresa de pesquisa, tem o nome. Mas quem faz o nome da pesquisa em outro estado é o vendedor, é o representante. Se nós não tivermos um representante de qualidade, um profissional apto, um profissional honesto, nós não conseguimos fazer um trabalho. E nessa paralisação aí de um ano e sete meses que nós tivemos dos eventos, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande em retornar nos demais estados. Porque os profissionais nossos são profissionais bons, são vendedores bons, que eles não estão, vou dizer assim para você, eles não ficaram esperando voltar, eles se reinventaram, foram trabalhar, alguns trabalharam em outras áreas, áreas de venda, e eles estão trabalhando, tem alguns que falam que no próximo ano, janeiro, vai voltar a trabalhar conosco. Mas a grande maioria se relocou para outros anos, para outros quesitos, e então nós estamos tendo essa dificuldade aí. Não sabemos ainda conforme nós vamos, tipo assim, eu acho que nós vamos ter que começar a estruturar tudo de novo essa turma para soltar nesses outros estados aí. Porque não teve como ficar esperando, a gente não sabia o que ia acontecer, sempre pensando, amanhã melhora, amanhã melhora, e nesse amanhã melhora, nós estamos aí, já fez um ano em março, começo do ano já fez um ano. É um ano e sete meses também. Exatamente, um ano e sete meses, então quem que vai ficar esperando às vezes para retomar o trabalho, vamos falar assim, com a Bras Lopes, ele tem que se reinventar, porque ele tem que ganhar, ele tem as contas para pagar. Então é se reinventando, achando um trabalho aqui, outro lá, e sobreviver, porque houve muito desemprego. Com certeza, Tamir. E o nosso ramo, eu falo assim, o nosso ramo, quando eu falo o nosso ramo, que eu trabalho com eventos, mas nós temos aí o nosso ramo, nós temos fotógrafo com o Dinei Moraes, nós temos o Marquinhos Dutra, nós temos aí a decoração da Beta, o espaço de eventos, o próprio buffet que tudo está na hora, que sofreram muito nesse um ano e meio. Nossa, eu acho que foi o que mais sofreu. Com certeza absoluta, o ramo de eventos. Eu não tiro mérito de sofrimento de nenhuma dos ramos, mas o que mais sofreu, nós fomos, Dutra Miris, o ramo de eventos, foi o ramo que primeiro parou, parou todos os eventos, parou hoje, e somos os últimos a voltar, que não voltou totalmente ainda. Nós ainda voltamos, graças a Deus, mas com algumas restrições. Nós não podemos deixar muito acúmulo de gente. Claro que tem algumas festas, alguns eventos que o pessoal está extrapolando, mas nós vamos tentar seguir a regra para a saúde, para a própria segurança do envolvido, do nosso profissional, do nosso empresário lá representado. Para você ter uma ideia, nós temos aí, é uma tradição, há mais de 12 anos que a gente traz uma personalidade VIP. e o pessoal espera, e todo mundo, ah, Sérgio, quem você vai trazer esse ano? Aí eu paro, explico por que que eu não estou trazendo uma personalidade para entregar. Porque nós já trouxemos aí o Maurício Matar, nós já trouxemos a Sheila Mello, nós já trouxemos ex-BBBs, nós já trouxemos Miss Brasil, que fizeram muito sucesso. Você entendeu? Que fizeram muito sucesso. O pessoal gosta de tirar foto, o pessoal gosta de ter uma recordação com esse público. Nós temos aí alguns atores, alguns comediantes de televisão, esses famosos, que nós temos os contatos, que nós já tínhamos, entendeu? Só que nós, por esse ano, talvez o ano que vem, talvez não, com certeza, nós vamos estar com uma personalidade VIP para poder abrilhantar o evento. Esse ano nós precisamos, nós colocamos por retrair um pouquinho, tirar a personalidade VIP e colocar lá uma apresentação, um show, onde todo mundo vai ouvir, curtir, sentado cada um no seu lugar. Ou seja, mantendo o distanciamento, não tendo aglomeração. Não, mas é verdade. E os valores continuam os mesmos? É, nós estamos aí com o mesmo, subimos um pouquinho ali, não conseguimos atualizar, apesar de, o nosso que mais pesa ali é a alimentação, é a bebida, e o troféu, que é acrílico, mas, ah, o troféu, não falei da FIC Design, que é uma parceira nossa, que é ela que faz, o Altair, que faz lá os troféus para nós. Então, mas nós conseguimos manter o preço ali, nós sentimos a dificuldade dos empresários, mas a necessidade e a vontade do próprio empresário, do próprio profissional de estar lá conosco, de estar novamente, você entendeu? O empresário, o profissional, já estava sentindo a necessidade de uma festa dessa, de sair, de, porque isso daí alguns encaram como um evento, como uma comemoração, outros não, eles dão valor naquela premiação, eles valorizam aquele troféu, a maioria que recebe lá, e aquilo para ele é fruto do suor, é fruto do trabalho dele com seus colaboradores, com seus funcionários, entendeu? Então, e tem muito empresário que valoriza muito isso daí, entendeu? Principalmente, o Thaís, quem valoriza o troféu, quem valoriza a pesquisa, não estou dizendo só a Braslopes, nós temos outras empresas que fazem os destaques do ano, fazem um trabalho bem feito, tem algumas que não fazem muito bem feito, mas faz, você entendeu? Mas nós temos concorrentes, não concorrentes, falo parceiros aqui em Marama, que faz um trabalho de qualidade também, mas os próprios empresários, os que ganham na pesquisa, eles sabem da honestidade, da veracidade dos fatos, por quê, Thaís? Porque nós não visitamos ele antes para oferecer, você vai querer ir na pesquisa, eu vou colocar, não, a gente primeiro realiza a pesquisa, você ganha na pesquisa, você é apontada e você ganha o direito de receber uma visita do representante da Braslopes, é a partir desse momento que nós vamos, e nós vamos lá visitar o empresário no quesito tal, a gente deixa o comunicado a ele que ele foi a empresa destaque do ano, a partir do momento que nós deixamos que ele foi a empresa destaque do ano, se ele olhar para nós e falar assim, ah, esse ano eu não quero participar por motivos particular, financeiro, vou viajar, ah, não quero esse ano, eu tive um problema, qualquer motivo que ele tiver para não participar, nós não vamos procurar outro concorrente dele no quesito dele, aquele quesito ali é dele, independente da participação, não, então tem muita gente, eu até falo, pessoas maldosas, que costumam falar assim, ah, essa pesquisa é pagou, ganhou, não é pagou, ganhou, você paga sim, todo empresário que vai lá na noite vai pagar, mas ele não vai pagar para ganhar, ele não vai pagar para receber o prêmio, ele vai pagar para comunicar aos demais, a população de Umarama e toda a região, que ele é o destaque no quesito dele, que ele atende bem os seus clientes, que os colaboradores dele estão fazendo um trabalho, que o produto que ele comercializa na loja dele é um produto de qualidade, então o empresário está pagando sim, mas está pagando para receber o troféu, ele está pagando para participar do evento, ele está pagando para ter seu nome veiculado na mídia, nós fazemos divulgação na rádio AM mais ouvida, na rádio FM mais ouvida, no jornal, nós fazemos na TV, nós fazemos no portal, nós fazemos, você entendeu? Então nós usamos as mídias que se destacam, no caso a Ilustrada FM, a Rádio Cultura, o jornal Umarama, a TV, Caioá, que agora é TV mais, o portal Umarama, então nós procuramos e nós divulgamos aonde? Na mídia, através da pesquisa, nós sabemos quem são as mídias que mais dão retorno, ou seja, as mais ouvidas, aí nós vamos lá, fazemos uma entrevista, divulgamos no programa de rádio, no programa do Zé Léo, no programa, você entendeu? E assim por diante, então é aí aonde nós fazemos a nossa divulgação, através da pesquisa, nós vamos por, se nós chegarmos a primeira vez aqui em Moarama, como é que nós vamos saber em qual rádio divulgar, em qual jornal, em qual TV? para quem que nós vamos procurar? Nós temos que ter uma base, e a pesquisa dessa, primeiro ano, serve para isso, para a gente ter uma base e saber em quem procurar, e várias outras cidades é desse jeito, e tem, tipo assim, é o que eu falo, nem sempre a rádio ganhou durante 10, 15, 20 anos, uma ganha agora, outra ganha depois, e vai mudando, você entendeu? É isso que eu estou dizendo, então a pesquisa serve para isso, serve tanto para nós, saber quem são os destaques do ano, para nós fazer uma visita, como é que eu vou fazer aqui uma visita, sair uma visita aleatória, se eu não fizer uma pesquisa, como é que eu vou saber, se eu chego lá e começo a entregar um por um por um, e começo a entregar pessoas que não tem nada a ver, o próprio público lá vai olhar assim para mim e vai falar assim, nossa, Sérgio, esse cara não merece, mas mesmo lá na noite, eu tenho algumas pessoas que olham algum que está representando, que está recebendo lá, e falam assim, não, esse para mim não é o destaque, mas para a maioria, você entendeu? Então nós temos esse, mas só que a Bras Lopes é o seguinte, nós fazemos uma pesquisa correta, e nós só fazemos a visita ao empresário, ao profissional que realmente foi apontado no questionário com o maior número de votos. É isso aí, agora eu vou deixar você à vontade para você falar quando que vai ser o evento, horário, para que as pessoas fiquem antenadas, porque vai surgir assim, muitos videozinhos no Facebook, tudo, no Store, que está acontecendo o evento. Com certeza, Tamires, nós vamos fazer o nosso evento, a 39ª noite dos destaques do ano, da Bras Lopes, vai ser realizada no dia 29 de outubro, no Metropolita Centro de Eventos. Nós temos lá, para conseguirmos fazer uma noite memorável, uma noite com grande qualidade, para conseguir receber os empresários, os profissionais, com qualidade que eles merecem. Nós tentamos fazer o máximo possível de agradar, ou seja, de fazer uma noite inesquecível. Nós vamos lá fazer uma decoração, show de bola, com a decoração da Beta, nós vamos fazer um buffet completo, com o buffet Quitutes da Ana, mesa de frios, com mais mesa de boteco. Esse ano, nós temos uma inovação, vou falar aqui agora em primeira mão, acabei de fechar com alguns empresários, nós vamos ter um espaço gourmet esse ano. Como é que vai ser esse espaço gourmet? Nós vamos colocar quatro empresas que são destaque do ano, que vão estar lá degustando seus produtos de alta qualidade. Nós vamos ter lá Zaelle, com seus vinhos premiados, nós vamos ter lá o chope divino malte, nós vamos estar servindo o chope pils, com chopeiros espalhados pelo salão, mas nós vamos ter o chope divino malte com um chope mais elaborado, um chope mais forte, um chope diferenciado, para quem gosta do chope diferenciado. Nós vamos ter lá o Prats Suco, com os seus, nós vamos servir o suco de laranja, mas nós vamos ter lá os sucos de outros sabores, para a pessoa estar degustando, e vamos ter também uma sobremesa ali, nós vamos ter o sorvete guri, que vai estar com alguns sorvetes elaborados ali, servindo numa mini casquinha, um sabor de sorvete diferenciado. Então nós vamos ter um espaço de degustação. Nesse espaço de degustação, nós vamos ter uma mesa também, só com produtos Zaelle. Sabe todos aqueles produtos que você vai lá do mix do mercado, que tem Zaelle, tudo que você usa para fazer aperitivo na sua casa, azeitona, pepino, ovo de codorna, tudo quanto é tipo, amendoim, nós vamos ter uma mesa de produtos específicos Zaelle para o pessoal degustar. Além da mesa de frios. Então nós procuramos fazer isso daí por quê? Para tentar agregar qualidade e servir bem os nossos convidados, os nossos empresários que estão lá. Porque nós dependemos muito. Eu falo que o sucesso do evento, a qualidade do evento, não é só mérito meu, mérito da minha esposa que me ajuda, mérito da equipe, não, eu preciso dos empresários, eu preciso de ter lá um certo número de empresas mínima para conseguir fazer uma qualidade. Porque nós temos lá uma decoração que custa X, nós temos um aluguel de salão que custa X, nós temos uma banda, nós temos um som, nós temos um músico, uma apresentação do El Express Recover, você entendeu? Então é tudo, é um mix de coisas que fazem, que somando tudo dá um montante. E aquele montante lá é rateado, é dividido entre os empresários que estão ali presentes. É uma coisa que a gente faz, um custo mais ou menos aproximado, repassa, e o empresário que está lá está pagando sim, mas ele está pagando para tornar público a sua premiação, para ele curtir uma noite dos destaques do ano, para ele estar lá com uma comida boa, uma decoração boa, uma bebida, ou seja, um evento de qualidade, e receber o seu troféu. Ele não está lá pagando para ganhar na pesquisa, gostaria de frisar isso daí. É justo. Deu o recado? Deu o recado. Queria, mais uma vez, Tamires, agradecer o espaço, parabenizar você por mais essa premiação que você vai estar recebendo na noite. Obrigada, Amém. Tá bom? Dizer que é uma satisfação eu poder estar aqui no seu programa e passando um pouco mais de como será o evento. Vou tomar mais um tempinho. Nós temos a autorização da vigilância sanitária e nós vamos estar seguindo todas as especificações da vigilância. Vai ter na entrada uso de máscara, nós vamos ter uso de álcool, nós vamos ter medição de temperatura, nós vamos ter distanciamento mínimo de 80 centímetros a um metro entre uma pessoa e outra. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para ter um evento com qualidade e segurança aos nossos destaques do ano. Ótimo. E parabéns mais uma vez. Obrigado, Thalise. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, amém, Thalise. E até o dia 29. Até o dia 29 nós estamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.